Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Eu te falei, meu bem, eu te falei O que é isso?